e ao rio só água tá muito cheio e lambares em mil de quem ali o lugar gostoso em tá muito muito cheio não dá pra fazer nada nessas beiradas de rio e moiar ali de cima vocês verem como é que é o rio é chovido muito esses dias rio não baixa aproveitando pra olhar os cascais aqui nessas beiradas aqui não tem nada de interessante não nada 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 só pedrinhas normal ó pezinho de mamão aqui no meio do mato carregadinho gostoso só dá uma olhada nos lugares daqui uns dias quando baixar as águas nós volta de novo ver como é que tá um barco lá pegar um barco pra nós andar só água muito muito cheio e vai e vai bonita aqui Vamos lá. Nada de pedrinhas boas aqui pra nós. Nada, nada, nada. Só a natureza mesmo pra nós contemplar e olhar. Vamos continuar aqui pra frente. Vamos embora. Vamos lá.